Muito bem, pessoal de Mato Grosso, que vai fazer a prova de delegado em Mato Grosso. Olha, como eu disse a vocês, eu analiso o edital vírgula por vírgula do nosso edital. E você verificou no ponto 16.3 do nosso edital, veja aí, eu estou com ele aqui, 16.3 do nosso edital de processo penal, diz, lei 8.038 de 90, normas procedimentais para os processos perante o STJ e o STF. Ou seja, não tenho a menor dúvida, conversando inclusive com vários alunos do presencial de delegado, que é um tema que vem quente para a prova de Mato Grosso, porque é inusitado aparecer isso no edital. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, em partes. Primeiro, quem é julgado perante o STF e perante o STJ? E é bom que a gente vai fazer de novo uma passeada pela questão do foro privilegiado. Que até o presente momento, que há um burburinho, há todo um questionamento para se acabar com o foro privilegiado, há um burburinho aí nesse sentido de terminar com a questão envolvendo o foro privilegiado. Existe esse burburinho aí, ok? Mas até o presente momento, aqui ó, final de maio de 2017, que essa aula está sendo gravada, bem moderna aí para o teu concurso, hoje a regra que a gente segue qual é? Agora, adquiriu o cargo, adquiriu o foro privilegiado. Perdeu o cargo, perdeu o foro privilegiado. Ok? Então nós temos isso aí, adquiriu o cargo, adquiriu o foro privilegiado. Perdeu o cargo, perdeu o foro privilegiado. Segunda regra do momento, concurso de pessoas, desmembramento, cisão processual. Quem tem foro fica no foro, quem não tem está na primeira instância. É, inclusive, a melhor regra para se respeitar o Pacto São José da Costa Rica, que garante a todos o duplo grau de jurisdição. Então, colocando todo mundo no STF, por exemplo, você retira das pessoas que não têm foro privilegiado, essa importante garantia da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Foi o que aconteceu na ação penal 470, no Mensalão, onde todos foram julgados no Supremo. Ou seja, se desrespeitou o Pacto São José da Costa Rica. Por isso, a crítica de grande parte da doutrina dos advogados, por causa desse julgamento do Mensalão, que foi um julgamento atípico, uma pressão popular muito grande. O herói do momento, Joaquim Barbosa, estava no Supremo. Então a sociedade esperava que realmente o Joaquim Barbosa condenasse todo mundo, nem que fosse a última coisa que ele fizesse no Supremo. E me parece que foi isso que aconteceu. Ele condenou todo mundo e depois pediu aí desligamento da nossa mais alta corte do país. Então, essa é a posição de momento. Ok? Essa é a posição de momento. É isso que a gente tem que levar para a prova. Porque existe hoje um projeto de lei para acabar com o foro privilegiado, deixar apenas para o presidente da República, para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, no máximo. Existe uma outra tendência em só permitir o foro privilegiado se o crime foi cometido durante a vigência do cargo, para evitar esse elevador, esse sobe e desce danado que a gente tem aí. A gente também tem uma posição do ministro Luiz Roberto Barroso, que uma vez recebida a ação penal no Supremo, se perpetua a competência, mesmo perdendo o cargo, mesmo perdendo o cargo, nós teríamos aí essa perpetuação de competência. E uma quarta corrente, que a primeira turma do STF, inclusive, já decidiu nesse sentido, de que após a instrução criminal, também, mesmo perdendo o cargo, o julgamento seria no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, que é o que a gente vai ver aqui agora, através da Lei 8.038 de 90. Então, o tema hoje está em ebulição. O tema hoje está sendo, realmente, muito, muito, demasiadamente questionado. Mas, na nossa prova, presente momento, adquiriu o cargo, adquiriu o foro, perdeu o cargo, perdeu o foro. Então, eu quero primeiro analisar com vocês quem é que tem foro privilegiado no Supremo. Bota aí na tela. Vamos lá. É importante isso? Porque, como a prova não tem consulta, então, é bom a gente fazer isso durante a aula. Eu estou na Constituição, tá? Eu estou aqui na Constituição, no artigo 102, ok? Eu estou aqui, tá? No artigo 102. Então, vamos lá. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2, inciso 1, perdão, processar e julgar originariamente. Processar e julgar originariamente. Ok? Então, vamos lá. Letra B. Nas infrações penais comuns. Então, o presidente, ele é julgado no Supremo, o vice-presidente, os membros do Congresso, leia-se, deputados e senadores, os seus próprios ministros, ou seja, o ministro do Supremo é julgado no próprio Supremo. Aqui, nesse ponto, pessoal, não está se falando de ministro do STF, está se falando de ministro de Estado, está se falando de ministro do Supremo. E o PGR, e o Procurador-Geral da República. A linha C. O que me interessa é isso aqui. Infração penal comum. Agora, sim, ministro de Estado, ministro de Estado, ministro da Justiça, ministro do Turismo, ministro do Planejamento, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado e disposto no artigo 52, inciso 1. Os membros dos tribunais superiores, então, TST, TSE, é um ministro do STJ, é julgado aonde? No STF. Membros do Tribunal de Contas da União, TCU, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ok? Então, esses são os julgados no STF. É importante a gente fazer esse passeio aí. Agora, e no STJ? Lá no STJ, vamos para o artigo 105 agora. Vamos lá para o artigo 105. Olha lá, letra A. STJ, quem é que é julgado no STJ? Governador, crime comum, governador, Estado e IDF, desembargadores de TJ, STJ, Então, Tribunal de Justiça do Paraná, STJ, desembargadores, membros dos tribunais de conta dos Estados, então, Tribunal de Contas da União, STF, Tribunal de Conta do Estado, STJ, TRF, olha aí, um desembargador do TRF é julgado no STJ, Tribunais Regionais Eleitorais, TRE, TRE, também é julgado, beleza? Lá no TRE, também é julgado, ok? E ainda, do trabalho, então, lá do TRT, também é julgado, questão lá do TRT, também é julgado, ok? Beleza. Membros, membros, ok? Membros, dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais. Então, membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, ok? Que oficiem perante os tribunais. Então, beleza, fizemos aí uma checklist de quem é julgado no STF e de quem é julgado no STJ. Beleza. Agora, agora, vamos dar uma olhadinha, principalmente aqui no artigo 102, principalmente aqui no artigo 102, dessas pessoas aqui, olha aqui. Nas infrações penais, estou no STF, tá, gente? Estou agora no STF. nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, que é o que lota, né? Lá no STF, são os deputados e senadores. É o que lota aí os julgados, tanto no STF quanto no STJ. A questão toda que eu quero levantar agora é a seguinte. A questão toda que eu quero levantar agora é a seguinte. Eu estou aqui com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal que foi alterado, ok? Que foi alterado após após o mensalão pela emenda regimental 49 de 2014. Então, eu estou aqui no artigo 5º do Regimento Interno do Supremo, tá? Eu estou aqui no artigo 5º do plenário do STF, do Regimento Interno do Supremo, que diz que compete ao plenário, inciso 1, o julgamento só do presidente, do vice-presidente, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, dos próprios ministros do Supremo e do procurador Geral da República. Houve uma mudança aí. Então, só quem é julgado agora no plenário são essas pessoas. Por quê? Porque agora, nas turmas que tem menos gente, e esse foi o grande objetivo, que nas turmas tem bem menos gente, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no artigo 9º, tá? Lá no artigo 9º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Vamos achar aqui, está em PDF, né? Está aqui, artigo 9º. Competência das turmas, inciso 1, alínea J. Foi também alterado pela Emenda Regimental 49. Então, agora, compete à turma o julgamento de deputados e senadores. Ok? Então, cuidado com isso. Ao plenário, presidente da Câmara e presidente do Senado. Para as turmas que tem menos gente, em homenagem à celeridade, qualquer deputado e qualquer senador. Alteração dada pela Emenda Regimental 49 de 2014. Ok? Ainda, também compete às turmas julgar ministro, comandante da Maria Exército e Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores. Então, o ministro do STJ, ele é julgado hoje na turma do Supremo, não mais no plenário. Plenário, então, só aquela galera lá. presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Membros dos tribunais superiores, tribunais de conta da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, você pode colocar aí no teu caderno, Regimento Interno do Supremo, artigo 9, inciso 1, artigo 9, inciso 1, letra J, e ainda, o artigo 5, inciso 1, também do Regimento Interno, para a gente fazer essa diferenciação. Ok? Então, agora, é o momento de analisarmos, analisarmos, a lei que está no nosso edital. Olha aí, essa é a lei que está no edital. A 8.038 de 90, ela está no nosso edital. Então, o que que, provavelmente, vai cair dessa lei? Talvez a gente já tenha matado uma questão, que é a competência, quem é que é julgado, quem é que é julgado pela turma, quem é que é julgado pelo plenário, que a gente já resolveu isso agora. Mas eu acho também, que existe grande chance, de cair o rito, da 8.038 de 90. Então, a gente vai começar a dar uma olhada na lei, no artigo 1º. Então, o que que eu vou fazer com vocês agora? Quem quiser, já conhece as minhas aulas de procedimento, a gente vai colocar o procedimento, todo ele aqui no quadro. Eu vou colocar todo o procedimento, aqui no quadro. Da 8.038 de 90. Então, vamos lá. Atenção, DPC, Mato Grosso, ponto, 16.3, do nosso edital. A famosíssima lei, 8.038 de 90. 8.038 de 90. Então, a gente vai fazer agora, o rito. Ok? Ô, Belo, essa lei, 8.038 de 90, ela pode ser aplicada para julgar um prefeito, por exemplo? Porque o prefeito é julgado no TJ, ou no TRF, se for um crime federal, ou eleitoral, no TRE. Pode ser usada na segunda instância? O que a gente vê é exatamente isso. Os tribunais de segundo grau, utilizando a lei 8.038, para a aplicação do rito de processamento e julgamento dessas pessoas que têm foro privilegiado na segunda instância. Ok? Então, vamos lá. O processo, ele começa, vamos lá. Artigo 1º. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Aí a gente vem para o quadro. Aí a gente vem para o quadro. O prazo, então, portanto, da denúncia, que é o primeiro momento, ó, denúncia, lá do artigo 1º da lei, ela tem um prazo aí de 15 dias. Tá? 15 dias para o oferecimento da denúncia. Então, é óbvio, é óbvio. E aí agora, a gente vai manter aí no quadro, vai manter o quadro aí para vocês. Vamos fazer aí uma brincadeira do slide e o quadro. O slide e o quadro. O que menos importa sou eu agora nesse momento. o que mais importa é você ler a lei junto comigo e colocar no papel para não ter problema. Então, beleza. 15 dias aí para ele ou oferecer a ação ou então ele pedir o arquivamento. Coloca aí para mim no slide. Parágrafo 1º. Diligências complementares poderão ser deferidas pelo legislador com interrupção do prazo deste artigo. Então, antes da denúncia, antes da denúncia, pode ser que a gente tenha que a gente tenha algumas diligências. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar no quadro. Pode ter diligências. Então, antes da denúncia, pode ser que tenha alguma diligência com base no parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 1º. parágrafo 2º. Se o indiciado estiver preso, o prazo para o oferecimento da denúncia será de 5 dias. Então, se ele estiver preso, ó, se ele estiver preso, o prazo é de 5 dias. Então, esse prazo aqui é um prazo igual ao do CPP. Igual ao do CPP lá do artigo 46. Ok? É igual. letra B. As diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator ao deferi-las determinar o relaxamento da prisão. Beleza. Então, aí é uma situação que pode ou não acontecer. Artigo 2º. O relator escolhido na forma regimental será o juiz da instrução que se realizará segundo este capítulo no Código de Processo Penal no que for aplicável e no regimento interno do tribunal. Então, a gente acabou de ver, por exemplo, o regimento interno lá do STF. Então, a gente vai aplicar primeiro a 8.038, depois o CPP e os regimentos internos. Beleza. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares. Então, por exemplo, o que eu estou querendo falar para vocês? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Ele, apesar de estar na segunda instância, é como se ele tivesse perdido aquela condição de ministro e virasse um juiz. Porque agora é o momento de oferecimento da denúncia. Continuando a ler. O que o relator faz? O que o relator faz? Bem, o relator pode determinar o arquivamento das peças informativas, pode requerer ao Ministério Público e submeter o requerimento à decisão competente do tribunal. Ele pode determinar o arquivamento. Dois, ele pode decretar a extinção da punibilidade, que às vezes é até comum, de ocorrer uma prescrição lá em cima, de ocorrer uma decadência. Você sabe que as extinções da punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. Ele pode, interessante, hein? Ele pode convocar, convocar desembargadores, tá? Ele pode convocar desembargadores, ok? Pode ser convocado desembargadores dos TJs ou dos DTRFs, bem como juízes. Pode convocar um juiz. Olha aí. pelo prazo de seis meses, prorrogável por igual período, até o máximo de dois anos, para a realização de interrogatório e de outros atos de instrução na sede do tribunal onde, ou no local onde se deva produzir o ato. Então, pessoal, você vai perceber comigo daqui a pouco que é uma das situações mais comuns lá na lei 8.038 a delegação dos atos de instrução. Porque, pare e pensa, gente. No Supremo Tribunal Federal, nós temos essa composição aqui, STJ, STF. Nós temos o presidente, nós temos o presidente, na primeira turma, nós temos cinco ministros e, na segunda turma, nós temos mais cinco ministros. Totalizando aí, onze ministros. É óbvio, é óbvio que onze ministros, é óbvio que onze ministros não vai dar conta do recado. Ainda mais agora, pipocando, né, deputado e senador aí, tá tudo com medo, todo mundo tá sendo descoberto. Então, onze ministros realmente é muito pouco. E eu até vou dividir com vocês aqui uma agonia particular. Por que que o Brasil só tem onze ministros do STF? O STJ, por exemplo, o STJ, por exemplo, tem 33. O STJ tem 33. Por que que a gente não teria aí também 33, né, ministros no STF? É uma indignação particular minha. Muito bem, voltando aqui pro slide. Artigo quarto. Apresentada a denúncia, opa, apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, então a gente pode botar a queixa aqui, denúncia ou queixa. Tá? Denúncia ou queixa. Beleza? Porque pode ser uma ação penal privada contra o presidente, pode ser uma queixa contra um ministro, não tem problema. Far-se-á a notificação, far-se-á a notificação, a notificação do acusado para oferecer a resposta no prazo de 15 dias. que aqui no caso seria uma defesa preliminar. Que é o nome mais técnico, tá? Que ele chama aí de resposta no código. Tá? Ele chama aí de resposta no código. Porque ela é antes do recebimento. No prazo de 15 dias. Então vamos lá. Artigo quarto. Prazo de 15 dias aí pra essa defesa preliminar aí como a gente tá vendo. Parágrafo primeiro. Com a notificação serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa do despacho do relator e dos documentos por esses indicados. tá? Então ó, se você quiser também colocar aqui denúncia ou queixa você pode colocar distribuição de relator. Distribuição para o relator. Tá? Porque vai ser designado um relator. Aí sim ele manda notificar pra apresentar a defesa preliminar. Parágrafo segundo. Ser desconhecido o paradeiro do acusado ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência proceder-se-á a sua notificação por edital contendo o teor resumido da acusação para que compareça ao tribunal em 5 dias onde terá vista dos autos pelo prazo de 15 dias a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. Isso aí é no caso dele não ser citado pessoalmente notificado pessoalmente. Artigo 5º Se com a resposta forem apresentados novos documentos será intimada a parte contrária sobre eles para se manifestar no prazo de 5 dias. Então vamos lá. Defesa preliminar Então aqui ó com documentos com documentos a outra parte é intimada parte adversa intimada A outra parte é intimada Sem documentos a vida segue Sem documentos a vida segue Ok? Então essas duas possibilidades aí conforme o artigo 5º Então vou botar aqui ó conforme o artigo 5º Essa é mais uma aula em homenagem ao devido processo legal uma verdadeira homenagem ao devido processo legal Beleza Parágrafo único Na ação penal de iniciativa privada será ouvido o MP Olha aí ó que interessante Então se for uma queixa o MP também vai ser ouvido Artigo 6º A seguir o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sob o recebimento Então depois disso aqui recebimento recebimento E o recebimento conforme aí o artigo 6º é uma deliberação deliberação do órgão colegiado Tá? É uma deliberação do órgão colegiado o recebimento aí da ação penal Ele vai colocar na meia na pauta para se discutir se vai receber ou não Então vamos lá Artigo 6º A seguir o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento rejeição da denúncia ou da queixa em procedência da acusação se a decisão não depender de outras provas Beleza No julgamento de que trata este artigo ou seja no julgamento do recebimento será facultada a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos Primeiro a acusação depois a defesa Então vamos colocar aqui ó Sustentação oral se quiser Primeiro a acusação depois a defesa pelo prazo de 15 minutos 15 minutos Tá bom? Beleza Parágrafo 2º Encerrados os debates o tribunal passará a deliberar determinando o presidente e as pessoas que poderão permanecer no recinto Então tá lá aí o julgamento Artigo 7º Recebida a denúncia o relator designará de hora para o interrogatório Então vai pra cá Então depois do recebimento nós temos o interrogatório Vou botar até uma observação aqui Artigo 7º Artigo 7º Pela lei Pela lei Primeiro ato Pela lei é o primeiro ato Só que nós já temos atenção nós já temos manifestações do STF com influência da reforma de 2008 para ser o último ato Ok? Para ser o último ato por influência da reforma de 2008 Ok? Então vamos lá Artigo 7º Recebida a denúncia e a queixa o relator designará dia e hora para o interrogatório mandando citar o acusado e intimar o órgão do Ministério Público bem como o querelante ou o assistente se for o caso Então até aqui deixa eu fazer uma correção a gente pode colocar aqui recebimento tá citação tá ele é citado para o interrogatório então deixa eu melhorar aqui deixa eu melhorar aqui que eu sou nessa aula eu sou muito caprichoso aí para você que está em casa recebimento citação e aí sim o interrogatório tá aqui no artigo 7º e aí pela lei pela lei é o primeiro ato pela lei tá tá aí o artigo 7º beleza artigo 8º o prazo para a defesa prévia será de 5 dias então depois do interrogatório eu tenho a defesa prévia então depois do interrogatório eu tenho a defesa prévia lá do artigo 8º aqui eu posso chamar de defesa prévia tá artigo 8º defesa prévia beleza então eu tenho aí a defesa prévia será de 5 dias o prazo então olha aí ó 5 dias o prazo dessa defesa prévia aí então eu tenho aí essa defesa prévia depois artigo 9º artigo 9º tá a instrução a instrução obedecerá no que couber ao procedimento comum então olha pra cá depois da defesa prévia vou vir pra cá tá porque acabou o quadro ali pra mim depois da defesa prévia instrução lá do artigo 9º e aí o próprio artigo 9º diz segue o procedimento ordinário segue o procedimento ordinário então seguindo o procedimento ordinário eu vou seguir o artigo 400 o artigo 400 que é ofendido testemunho de acusação testemunho de defesa perito acariação reconhecimentos e lá no 400 o interrogatório então como o STF agora autorizou tá aí o interrogatório aqui agora tá na instrução da lei 8.038 de 90 então tá aí pra vocês na lei 8.038 de 90 tranquilo? então vamos lá a instrução obedecerá no que couber ao procedimento comum do código de processo penal parágrafo primeiro o relator poderá delegar isso aqui é fundamental então aqui ó parágrafo primeiro a famosa delegação dos atos de instrução delegação dois atos de instrução eu tô me alongando tá pessoal um pouquinho nesse bloco pra justamente a gente fechar o tema nesse bloco tá já superei aí os 30 minutos regulamentares mas eu preferi fazer um bloco maior aí pra gente fechar esse tema da 8.038 de 90 ok? que maravilha que maravilha então muito bom o relator poderá delegar a realização do interrogatório ok? poderá realizar aí a delegação do interrogatório tá ou de outro ato de instrução ao juiz ou membro do tribunal com competência territorial ok parágrafo segundo por expressa determinação do relator as intimações poderão ser feitas por carta registrada ok artigo décimo concluída a inquirição de testemunhas serão intimadas a acusação e a defesa para requerimento de diligências então depois aqui a gente pode ter aqui requerimento de diligências tá requerimento diligências aí do artigo 10 artigo 10 estou botando todos os artigos aqui vai ficar bem bacana artigo 10 artigo 11 realizadas as diligências ou não requeridas pelas partes serão intimadas a acusação e defesa para apresentarem no prazo de 15 dias alegações escritas então depois das diligências os chamados memoriais memoriais que aqui se chama alegações escritas alegações escritas artigo 11 artigo 11 tá e aí o gran finale aí será o prazo comum tá é prazo comum na ação de iniciativa privada o MP também terá vista o relator poderá após as alegações finais determinar de ofício a realização de algumas provas então aqui depois memoriais tá vou botar aqui ó o relator pode pedir provas tá o relator pode pedir provas aí no artigo 11 ok e no artigo 12 chegou o gran finale fim da instrução o tribunal procederá ao julgamento na forma determinada pelo regimento interno então depois aqui o gran finale o julgamento o julgamento que é obviamente uma decisão né vou botar de azul aqui né obviamente é uma decisão colegiada é uma decisão colegiada tá aí no artigo 12 tá aí no artigo 12 a lei 8.038 e aí também nós temos e aí também nós temos olha lá também nós temos tá beleza beleza olha aí ela tem aí no artigo 12 a possibilidade de sustentação oral prazo de uma hora no julgamento prazo é de uma hora ó aumenta bem o prazo agora imagina numa prova objetiva ele querer te confundir qual o prazo da sustentação oral pro recebimento 15 minutos agora pro julgamento uma hora pro julgamento uma hora tá então tá aqui ó pro julgamento vou botar aqui ó sustentação oral de uma hora tá no mensalão a gente viu muito isso né no mensalão a gente viu muito isso aí essa questão envolvendo aí de uma hora beleza encerrados os debates o tribunal passará a proferir o julgamento podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes seus advogados se o interesse público assim o exigir pois bem estamos diante então da famosíssima lei 8.038 que olha com todas as vênias com toda humildade esgotamos o tema falamos de foro privilegiado falamos de quem tem foro privilegiado falamos da possibilidade do interrogatório no final da delegação da mudança de regimento interno e do rito completo meu amigo tu vai forte pra essa prova porque olha se cair a 8.038 tá nesse bloco a resposta não tem mais do que isso aqui tá bom pessoal pra gente fechar com chave de ouro eu quero passear com vocês tá a câmera vai ficar paradinha aí denúncia ou queixa notificação defesa preliminar e aí pode vir com documento ou não se vier com documento a outra parte tem que ter acesso sem documento vai pro recebimento recebida cita para o interrogatório lembrando que nós temos posição hoje consolidada que o interrogatório pode ser no final pela lei é o primeiro ato defesa prévia depois da defesa prévia a instrução que o próprio artigo 9 diz que segue o ordinário e o próprio artigo 9 permite a delegação então o ministro do STF você juiz aí embaixo você juiz federal aí embaixo ouve pra mim as testemunhas aí ouve o réu porque eu não tenho tempo pra isso depois requerimento de diligências apresentação dos memoriais escritos que são as alegações escritas e o julgamento essa é a lei 8038 de 90 sobre o as o as Amém.